Na liturgia da palavra desse décimo domingo do tempo comum, na primeira leitura do profeta Oseias, o povo de Israel, ele se apresenta diante de Deus arrependido dos seus pecados e para manifestar esse arrependimento eles oferecem sacrifícios de holocaustos. Tudo bem. Só que esse arrependimento, o profeta observa que não é um arrependimento sincero. Ele compara esse arrependimento dos judeus como o orvalho que cai na manhã. Os primeiros raios do sol fazem com que aquelas pequenas gotículas, elas simplesmente desapareçam. Então aquele arrependimento é um arrependimento que não é feito, não é dado totalmente com o coração. E Deus vai dizer pela boca do profeta que ele não quer sacrifícios nem holocaustos como arrependimento. Ele quer ser amado. E é uma verdade. O nosso relacionamento com Deus tem que partir desta verdade, que nós temos que reconhecê-lo como fonte e princípio de tudo que existe, e nós temos que amá-lo. E ponto final. E nada mais. Agora nós nos perguntamos, mas como é que eu vou amar a Deus? Que é o primeiro mandamento. Ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento e com todo o teu coração. Como é que nós vamos fazer isso? Talvez olhando para Nossa Senhora, ela nos inspire, nos ensine como amarmos a Deus de todo o coração. E Medigore, nas suas seis orientações de catequese, uma delas, Nossa Senhora diz que nós devemos, durante as 24 horas do dia, nos intervalos das tarefas, dos compromissos, das idas e vindas, nós temos que parar e elevar a nossa mente a Deus através de uma prece, de uma oração, de um hino de louvor, de um salmo, de uma jaculatória, ou o que nós acharmos naquele momento para elevarmos a Deus. Se nós bem fizermos isso ao longo do dia, trazendo a Ele como centro da nossa existência, nós estaremos vivenciando o primeiro mandamento da lei de Deus. Então, Deus, durante o dia, não pode ser esquecido. Pelo contrário, Ele tem que ser invocado e trazido para dentro das situações corriqueiras da nossa vida. Por exemplo, quando nós passamos por uma dificuldade? Uma tentação, um problema. E nós sabemos que o nosso coração é como um vaso de barro. Qualquer coisa suja, quebra, arranha ou vai trincar, porque nós somos muito frágeis, o nosso coração é muito frágil. Qualquer coisa, motivo, é sinal de dar problema nesse tesouro que nós temos. E quando sofremos, então, as tentações, as dificuldades durante o dia? Como nós fazemos para viver o mandamento da lei de Deus, o primeiro? Não tem outra coisa, a não ser invocarmos a presença de Deus. Vou aqui ensinar uma ejaculatória breve, simples, que o meu mestre do noviciado nos ensinava. Quando a gente enfrentava uma dificuldade, ele dizia invoquem a Deus dizendo que Deus me guarde e me livre dos maus pensamentos e dos maus sentimentos. Vamos rezar juntos. Que Deus me guarde e me livre dos maus pensamentos e dos maus sentimentos. Vamos rezar mais uma vez para gravarmos. Que Deus me guarde e me livre dos maus pensamentos e dos maus sentimentos. Assim, nós invocamos a Deus, trazemos a Ele para o centro da nossa existência, que é esse nosso coração de vasos, de barro, que é frágil. Depois, na segunda leitura, tão interessante, São Paulo Apóstolo vai lembrar da fé de Abraão. Agora, a fé de Abraão não está mais no nível, gente, de que se Deus existe, não existe, se todas essas coisas foram, surgiram do acaso, do nada, coincidência. Não, não, não. Ele já está num outro nível, Abraão. Ele está no nível da fé de depositar a sua esperança nas promessas as quais Deus fez para ele. Então, esse nível, se Deus existe ou não, isso já está fora de moda. Não. É como nós. Isso é um questionamento que não tem, nós não temos mais o que fazer. Se Deus existe, não existe. Não, isso está fora de cogitação para nós. Nós cremos na existência desse pai bondoso que criou todas as coisas com gesto de pura generosidade. Agora, a nossa questão que nós trazemos é, afinal de contas, nós cremos que realmente Deus tem o poder, vejam bem, o poder de cumprir aquilo que nos prometeu. E o que Ele nos prometeu, Frei? Uma série de coisas. Vida eterna, corpo glorioso, vivermos para sempre com Ele na realidade futura. Neste mundo, Ele estar presente conosco através do Filho dEle na Eucaristia, nos sacramentos da igreja, na palavra, quando ela é proclamada, quando nós nos reunimos em torno do nome do Seu Filho, Ele se faz presente. Então, todas essas promessas, como Abraão, nós cremos que Deus tem o poder, poder mesmo, a força, o poder, a energia de cumprir aquilo que Ele nos promete. Por quê? Porque quando Deus promete algo para alguém, minha gente, Ele não pode voltar atrás. Ele deu a palavra, Ele haverá de cumprir esta palavra, haja o que houver, aconteça o que acontecer. Deus é aquele que tem a última palavra sobre todas as coisas. Para terminar o Evangelho, que é uma coisa magnífica, quando a gente encontra alguém que tem um talento, um dom extraordinário, e que a gente fica admirado com a beleza daquilo que aquela pessoa está produzindo, a gente tem uma vontade também de aprender aquilo, pintar, esculpir, declamar uma poesia, criar uma poesia, fazer algo bacana. E a gente, às vezes, dá vontade de se aproximar dessa pessoa e dizer, mas, espera aí, você não quer me ensinar essa arte? Por quê? Porque nós fomos tocados pela beleza daquilo que aquela pessoa produziu. Eu me lembro aqui, vou fazer uma pequena menção, de um frei nosso, que era um... Ele era, porque agora já está aposentado, um grande marceneiro, um mestre, e um outro frei, quando jovem, viu aquela arte magnífica de esculpir e dar aquela forma, aquelas madeiras, e pediu a ele para ensiná-lo a profissão. E ele o ensinou. E, durante quase 30 anos, viveram juntos, trabalhando na mesma marcenaria que eles tinham como lugar sagrado para eles, aquela marcenaria. Ninguém podia entrar. Era um lugar sagrado. E eu entendo isso. E eu, conversando uma vez com um velho mestre este, falei assim, E aí, Frei, fulano é bom marceneiro? Ele falou assim, deu uma risadinha assim de... um grassejo. E falou assim, O acabamento dele é melhor que o meu. Ou seja, o discípulo superou a arte do mestre. E o mestre se sentia extremamente orgulhoso por ter ensinado tudo a tal ponto do outro ter superado a esse. Então, esse é o verdadeiro mestre humano. Agora, com Jesus não dá, né? Não somos nós que vamos até ele e pedimos para que ele nos introduza numa arte que é o reino dos céus, que é o relacionamento com Deus. Ah, Jesus me ensina a me relacionar com Deus. Não, não é assim que funciona. É ele mesmo, diferentemente de nós, é ele que vem até nós, como veio até Mateus, olha nos olhos da pessoa, como dizia Fernando Pessoa, o poeta, os olhos são a janela da alma. Ele olha, ele fica, pasmem, gente, fica admirado com aquela pessoa. Ele passou, nos olhou, ficou admirado conosco. e, de repente, nos amou, despertou nele, Jesus, o desejo de chamar a cada um de nós a participarmos do seu seguimento. Vejam só, como é que pode uma coisa dessa? Como Mateus e como o discípulo ali, a resposta que ele e que nós demos não é sim ou não, vou ver, talvez. Não é assim. A resposta é uma resposta existencial. Diante do chamado de Jesus, olhos nos olhos, só temos uma coisa a fazer, levantarmos, abandonarmos tudo e colocarmos atrás dele no seu seguimento. Ah, mas para onde ele vai? Não sabemos. O que vai acontecer? Não sei. É o Senhor Jesus que vai criar as condições para que nós, através da fé, continuemos a segui-lo aonde ele quer que nós estejamos. É o que o evangelho de hoje nos ensina a participarmos do seguimento de Jesus. Tem aqueles que seguem a Jesus, mas querem se colocar na frente dele. Tem aqueles que seguem a Jesus, mas querem ficar do lado dele. Também não dá. Seguimento significa estar atrás. Eu não posso perder a Jesus como minha referência. Por isso é que a igreja, sabiamente, aqui eu termino, no tempo comum, ela coloca Jesus nas suas atividades apostólicas. Por quê? Para que nós, a cada domingo, atrás dele, estejamos bem atentos, de corpo e de alma, vendo o que ele está falando, o que ele está fazendo, como ele se comporta, como ele se dirige às pessoas, para que nós, como discípulos, possamos imitá-lo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.